Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá regulando as horas e como tá regulando a questão de qualidade de grave, voz, balanço do rádio da Option, tá? Esse rádio bem simples aí, eu tenho um vídeo dele que vai estar passando nos cards aí da instalação e muitas das pessoas estão me perguntando como tá regulando horas e até em outros vídeos meu o pessoal fica perguntando então eu vou estar ensinando pra vocês como tá regulando horas e regulando qualidade de áudio dele também então acompanha até o final pra você não tá perdendo que é bem simples eu vou ser bem objetivo pra você não perder seu tempo se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo pra estar me ajudando ajudando o canal a crescer mais e mais, tá galerinha? é isso, brigadão, bora pro vídeo? Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui ó um pouco mais sobre esse rádio aqui bacana demais, vou estar tirando duas dúvidas que muitas das pessoas ficam aí em saber como regular as horas deles, o relógio, tá? e como regular o rádio também em questão de qualidade, tá? então vamos lá, vamos tá aprendendo isso vamos começar pelas horas, tá pessoal? pessoal, pra gente tá arrumando as horas aqui é bem simples com o rádio ligado, ó, vou desligar pra vocês virem desliguei, liguei ele normal, né? beleza, tá vendo aqui, ó CLK você vai apertar esse botão foi pras horas aí o que você vai fazer? vai segurar a bolinha do meio aí vai começar a piscar aí você joga pra esquerda, pra direita tá? vou colocar agora que são vinte horas o que que é mais ou menos essa hora agora vou apertar mais uma vez agora foi pros minutos vou colocar vinte e vinte tá vendo? apertar a bolinha mais uma vez voltou pras horas minuto entendeu? não tem segredo nenhum, ó depois que você colocou certo você aperta CLK de novo tá vendo? mostra nas horas apertou de novo não tem segredo nenhum vou desligar o rádio ó você liga o rádio aí no caso aqui já foi direto pra rádio vou apertar CLK, ó uma vez agora, estando nas horas você aperta a bolinha e segura pronto aí você regula as horas regulou as horas você aperta mais uma vez vai pros minutos tá vendo como é que é simples? acabou de arrumar aperta CLK de novo tá vendo? simples demais pra gente tá arrumando as horas desse aparelho da da Fierce aqui tá bom? é... então agora a gente vai fazer o seguinte vamos prender e regular aqui questão de qualidade mesmo de áudio ó agora aqui, pessoal o seguinte o aparelho tá ligado o que você vai fazer? aperta essa bolinha aqui, ó uma vez volume mais uma vez BS é Base grave Bass você aumenta ou diminui de acordo com o seu gosto tá? mais uma vez TR TR, pessoal é Treble voz, tá? agudo então você vai aumentar ou diminuir apertou mais uma vez balanço jogar som balançar o som pra frente, pra trás direita, esquerda tá bom? e tem uma coisa de equalização pronta rock, pop tá vendo? clássico e aperta mais uma vez load LD loadness é um super grave que você dá tá bom? aperta mais uma vez a gente tem regulado de mono e estéreo aperta mais uma vez temos aqui o DH e a localização aperta mais uma vez volta as horas aperta mais uma vez volume de novo pronto simples demais aprendeu aí? o que você vai fazer? ele vai regular do seu jeito qualquer dúvida se você não conseguir se o aparelho for um modelo um pouco diferente você vai escrever nos comentários que eu vou estar te ajudando mas se o aparelho for exatamente esse aqui é bem simples de estar resolvendo você viu? bem fácil mesmo tá bom galerinha? o vídeo é bem simples bem objetivo é só pra ajudar a galera aí que tá na dúvida e tá me perguntando no outro vídeo que eu tenho aí ensinando a instalar ele então pessoal é isso chegamos ao final de mais um vídeo espero ter te ajudado aí ensinado de uma maneira bem prática se você não deixou o like no vídeo deixa aí pessoal pra me ajudar ajudar o vídeo a subir mais e mais pra chegar pra mais pessoas também tem mais conteúdo no canal Alan Rod aí você pode estar conferindo tá? é isso pessoal brigadão até a próxima tchau